A vida é feita de ciclos. Leva tempo para aprender isso, para entender que o eterno e o para sempre em algum momento chegam ao fim. E que isso não é negativo e nem ruim. É parte do processo da vida. A cada ciclo que vivemos, nós aprendemos coisas, experimentamos novas sensações, sentimentos, crescemos, nos lapidamos. Há ciclos que a gente quer, mas que acabe logo, rápido. E há aqueles ciclos que queremos que durem para sempre. Mas o para sempre não é natural da vida humana. No mundo real, tudo que tem vida, um dia morre. E como nós vivemos ciclos com a vida, eles também fecham, eles também morrem. Há que saber, todavia, que o eterno pode ser real também. Isso se olharmos a vida como um ciclo maior, feita de muitos ciclos menores e diferentes tamanhos. Um amor, por exemplo, que faz parte de um desses ciclos menores, que teve e terá um fim algum dia. Ele pode sim ser eterno na memória do ciclo maior que é a vida. Por que pensar assim? Porque entendendo os ciclos da vida, nós podemos viver cada um deles plenamente. Aprender, crescer, sentir e ser muito feliz. Sem precisar da eternidade. Saiba que no mundo real, vale mais o foram felizes e deixe-o para sempre para as ilusões dos contos de fadas. Que um novo ciclo comece e que sejamos felizes. Com essa poesia, com esse poema de ciclo, hoje eu vim falar sobre um encerramento, sobre um fechamento de um ciclo na minha vida. Eu estou na cidade de Fortaleza, muitas pessoas falam Madeleine, você não estava nos Estados Unidos, você voltou, você está aqui no Brasil. E hoje eu vou pela primeira vez, desde julho, quando se encerrou um ciclo e eu ainda não tinha tocado nisso por questões de estratégias. Vou comentar isso com você e principalmente vocês que são meus fãs, vocês que acompanham o meu trabalho. Vou falar sobre um ciclo. Em 2015, abriu-se um ciclo na minha vida, onde eu fui trabalhar para a TV Jangadeira, o SBT do Ceará. E fui contar a história dos cearenses que foram embora do Ceará. E como um bom cearense, você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas o Ceará jamais deixa de estar dentro de você. Porque isso é natural dos cearenses. O cearense vai para qualquer lugar do mundo, mas jamais o Ceará sai de dentro deles. E essas eram as nossas reportagens, as nossas matérias que fizemos nos Estados Unidos de 2015 a 2019. Foram quatro anos de muitas histórias, muitos aprendizados, muitos perrengues. Vida de correspondente internacional estando longe da sua pátria, da sua terra, é muito difícil. É um tipo de produção muito mais trabalhosa, porque o repórter tem que fazer as matérias, ele tem que produzir. Ele às vezes até tem que fazer a própria filmagem, enfim. E o meu ciclo da TV Jangadeira, o SBT aqui do Ceará, se fechou em julho de 2019. Terminou e fui muito feliz. Esse é o meu segundo ciclo na TV Jangadeira. Em 2006, estreamos um programa chamado Panelada da Babalu, onde ficamos durante quatro anos, se eu não me engano, eu acho que foi quatro, isso, quatro anos, de muito sucesso e encerrou o ciclo naquele momento. E por um segundo momento na minha vida, fui recebido novamente pela TV Jangadeira e começamos um novo ciclo em 2015. E agora, em 2019, esse ciclo se fechou. Quero agradecer imensamente a todo mundo da Jangadeira, sei lá, dois, três meses desse ciclo encerrado. Eu ainda não tinha falado isso, por questões estratégicas, que eu ainda vou falar para vocês sobre novos ciclos. Porque um ciclo se fecha, mas o novo se abre, né? E quero agradecer imensamente a Beth Caminha, que teve a coragem de apostar num projeto inovador, que é contar a vida dos nossos cearenses. Nós somos muito bairristas, nós nos amamos, nós gostamos muito um do outro, os cearenses gostam muito do outro. E os cearense têm até uma brincadeira que nós vamos invadir o mundo, e eu tenho certeza que isso é verdade, porque tem cearense em tudo que é lugar do mundo. E aí, esse ciclo de contar histórias no programa Gente na TV, com a série de matéria chamada Gente Sem Fronteira, encerrou. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ciclos se fecham e ciclos se abrem. E um novo ciclo está se abrindo. Muito obrigado, TV Jangadeiro. Muito obrigado, SBT. Muito obrigado a todos que fazem o sistema Jangadeiro. e estou preparado para a abertura e para entrar nesse novo ciclo, que na verdade já estamos começando esse novo ciclo. E como satisfação gostaria de falar isso para vocês, dividir isso com vocês. Por isso, estou feliz aqui dividindo essa informação desse fechamento de ciclo da TV Jangadeiro. E eu quero que vocês aguardem, vem novidades aí. Um novo ciclo vai estar se abrindo. E eu garanto uma coisa, as histórias dos nossos cearenses não vão deixar de ser contadas pelo mundo. As histórias dos nossos cearenses têm uma conexão muito forte com nós, que fazemos o Ceará, que nós somos do Ceará. Então essa conexão é grande e jamais vai se encerrar. A conexão do cearense, eu posso contar a história de um cearense lá nos Estados Unidos, que eu posso contar as histórias do cearense na Europa e posso contar a história de um cearense aqui, dentro de Fortaleza. Novos ciclos estão vindo. Muito obrigado a todos vocês que curtiram as nossas matérias no programa Gente na TV da TV Jangadeiro. Muito obrigado. E aguardem os novos ciclos se abrindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.